Olá galera, bem-vindos de volta ao TenorShare, como a Apple anunciou a data do Fall Event 2023. Vamos fazer uma revisão final rápida dos rumores do iPhone 15. Primeiro, o evento de outono da Apple acontecerá na terça-feira, 12 de setembro, às 10 horas no horário do Pacífico. Em segundo lugar, vem o preço dos novos modelos da série iPhone 15. O armazenamento mínimo dobra para todas as linhas iPhone 15 e Pro, passando de 128 GB para 256 GB. Então o preço fica mais alto. iPhone 15, R$ 3.999, R$ 5.499. iPhone 15 Plus, R$ 4.499, R$ 5.999. iPhone 15 Pro, R$ 5.999, R$ 8.499. Em terceiro lugar, o chip dos modelos iPhone 15 Pro será atualizado para o A17. Em quarto, a Dynamic Island será o recurso básico de toda a série iPhone 15. Em vez disso, apenas as linhas iPhone 14 Pro e acima terão. Em quinto lugar, a nova cor azul escuro e a nova moldura de liga de titânio serão exclusivos para a série iPhone 15 Pro. Em sexto, o iPhone 15 pode ter botões de estado sólido em vez de botões de silêncio, e mais provavelmente na série iPhone 15 Pro. Em sétimo lugar, toda a série iPhone 15 substituirá a porta liguetim por uma porta USB-C, assim como o iPad. Em oitavo, a câmera padrão da série iPhone 15 será atualizada para um sensor Sony de 48 MP com lente telefoto de periscópio. Por último, vejamos as cores disponíveis para séries iPhone Standard e Pro. O iPhone 15 Pro terá quatro cores, preto espacial, prata novo, titânio e azul escuro. O iPhone 15 terá cinco cores, preto, branco, laranja, azul e amarelo. Bom, é isso pelo hoje. O que vocês mais esperam no novo iPhone? Dê um gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!